Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Guedes e eu sou criador aqui do canal do meu Cantinho Verde. E hoje pessoal, vou gravar mais um vídeo para vocês para mostrar um pouquinho das plantas, dos cactos e suculentas que eu tenho aqui em casa no meu jardim. Hoje eu vou falar sobre essa plantinha aqui, como eu já falei a vocês, o seu nome é Tavaressia Barclii. Eu acho que é assim a pronúncia, ela já está com um botão de flor, como vocês estão vendo. O botão de flor fica bem grande, ele chega até a ficar maior do que o próprio cacto, do que a própria planta de tamanho. Então eu vou acompanhar o florescimento dessa planta e vou estar gravando para estar mostrando aqui nesse próprio vídeo até que ela fique com a flor totalmente aberta, ok? Então esse vídeo vai começar hoje, mas só vai terminar depois que a floração, depois que a flor estiver totalmente aberta. Eu vou estar acompanhando passo a passo para estar mostrando aqui a vocês. Seu nome popular, ela é conhecida como Trombeta do Diabo, é um nome bem sugestivo, né? Porque é bem diferente. Trombeta é mais por conta do formato da flor, porque ela fica como se fosse uma trombeta realmente. Eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem basicamente como é que fica a floração dela, quando a flor está totalmente aberta. Ela pertence à família da Apossiacenae. Através dessa família vocês podem estar pesquisando e encontrando mais informação sobre essa planta. Eu confesso que nas minhas pesquisas que eu fiz, foi um pouco complicado de eu encontrar em português as características dessa planta, né? Eu encontrei apenas em site em inglês falando mais sobre ela, né? Então, em português eu não vi muito. No YouTube eu também não encontrei muitos vídeos falando sobre esse tipo de planta. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Já que eu tenho ela, né? É uma planta bem difícil de se encontrar. Geralmente, quando a gente encontra, ela sai um pouquinho cara. Ela não é uma planta barata. Eu comprei quando eu estava lá em São Paulo, lá na Floricultura Globo Verde, em Campinas. E eu comprei o vaso já assim, né? Já cheinho, sendo que não tinha botão. Depois que eu cheguei aqui em Recife, né? Eu deixei ela adaptando um pouquinho no sol. E depois, quando eu voltei de viagem, né? Foi quando eu vi que o botão começou a crescer. Então, eu vi que estava crescendo, né? O botão. E quanto mais sol ela pega, mais rápido o botão vai se desenvolver. O botão da flor, ó. Geralmente, ele nasce aqui, ó. Na base da planta. Olha aí. Deixa eu tentar virar aqui pra vocês verem melhor. Ó, ele está saindo dessa mudinha aqui, ó. Pequenininha. Que está ligada a essa daqui, ó. Um pouquinho maior. Então, ele está nascendo aqui, ó. Na base da planta. E ele começa a se desenvolver. Eu acredito que ele vai se desenvolver bem mais do que isso. E depois vai se abrir a flor. A origem dessa planta, pessoal, ela vem da África do Sul. Então, não é uma planta que tem origem aqui no Brasil, né? Mas, ela se adaptou muito bem, né? Ao clima daqui. Porque ele é similar à África do Sul. Então, a planta, ela não sentiu tanta diferença nos ambientes de um lugar para o outro, né? Ela possui essas hastes cilíndricas, como vocês estão vendo, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. E é um tipo de planta, pessoal, que ela começa a nascer em colônia. Então, ela vai nascendo um grudadinho do outro, ó. Como vocês estão vendo. Um grudadinho no outro. E ela fica com esse tipo, formato aqui de colônia. Deixa eu girar aqui, pra vocês verem, ó. Tudo isso aqui são mudas novas. Olha aí, ó. Que estão crescendo. Olha que linda. E as flores, pessoal, são amarelas. Bem pálida. Um amarelo bem pálido. Com umas manchas avermelhadas. Então, aqui ainda não dá pra ver muito bem. Mas, eu acredito que... Quando ela crescer mais, a gente vai poder notar mais... Esse formato amarelado com as manchas avermelhadas, né? Acho que já dá pra ver aqui umas manchinhas. Num tom avermelhado. E meio amarelado, né? Mas, essa flor, ela ainda tem que se desenvolver. Bem mais. O seu substrato, pra gente cultivar essa planta. Que tem que ser um substrato que seja bem drenado e bem arenoso. Então, ó. Como vocês estão vendo, ó. Tem várias pedrinhas aqui. Ela também gosta. E a gente tem que colocar ela em um substrato que seja arenoso, né? Um substrato que não acumule água, ok? Porque, senão, a planta, ela vai vir apodrecer. Ela apodrece com bastante facilidade. Quando ela é plantada em substrato que não é arenoso, né? Que não é um substrato drenado. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. É uma regra que a gente pode considerar igual a das suculentas e o dos cactos também, ok? A gente só vai regar quando o substrato estiver totalmente seco. Então, o que é que acontece? Essa planta aqui, ela tá plantada num vaso de barro, como vocês estão vendo. Então, a possibilidade de o substrato ficar encharcado de água por muito tempo, aqui é bem difícil, né? Porque vocês sabem que o vaso de barro, ele absorve a água, né? Então, o que é que acontece? A chance dela apodrecer aqui desse vaso vai ser poucas. Mas pode sim acontecer. Mas temos que ter bastante atenção e cuidado, né? Dependendo do local aonde a gente vai cultivar ela. Aqui, pessoal, ela fica nessa parte aqui, que é o que eu falo que é a minha bagunça, né? Olha, essa baguncinha aqui que eu coloco no chão, ó. Então, aqui bate sol o dia todo. Então, assim, uma coisa que eu percebi nela, né? Quando ela pega sol intenso, né? Três a quatro horas de sol diariamente, ela começa a ficar com essa aparência aqui, ó. Meia escura, meia pretinha. Deixa eu tentar focar pra vocês verem. Olha aí. Ela tem essa coloração meia preta, né? Mas quando ela é cultivada em meia sombra, que também se pode, né? Cultivar ela em meia sombra. Ela tem uma tonalidade totalmente diferente do que essa. Então, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem, né? A cor que ela fica quando é cultivada em meia sombra. Que já é uma cor verdeada, bem verde. Então, essa minha aqui, ela tá pegando o sol da tarde. É um sol intenso, bem forte. E ela pega o sol o dia todinho. Então, por isso ela tá, assim, mais escura, né? Mas se você quiser cultivar ela em meia sombra, você também pode, né? E ela vai ficar bem bonita, como essa daqui tá. Essa minha, eu adaptei ela no sol da tarde, né? E sobre a rega da minha, como é que eu tô fazendo? Atualmente, agora, eu estou regando ela todos os dias por dois motivos. Um motivo, o primeiro motivo, pessoal, é porque ela está em vaso de barro, então ela fica exposta o dia todo no sol quente. Então, esse substrato, ele seca com muita facilidade. Todo dia de noite, quando eu vou regar meu jardim, então, quando eu rego meu jardim, eu acabo regando minhas plantas em geral. Eu rego essa parte aqui do meu jardim, né? A grama, todas as plantas. E essas plantas que estão aqui, eu também dou uma regada com a mangueira, né? Mas eu não deixo nada encharcado. Eu dou uma simples molhada, só pra que o substrato fique bem úmido. Eu faço isso durante a noite, porque no outro dia, durante a manhã e durante a tarde todinha, ela vai ter tempo suficiente de estar secando o substrato novamente. Então, no caso, eu reguei ela ontem à noite, né? E se vocês observarem, ó, aqui, deixa eu mostrar a vocês. Olha como o substrato tá. O substrato, ele tá totalmente seco. Seco, seco, seco. Então, quando for hoje à noite, eu vou regar ela novamente, né? Como eu faço de costume, durante todos os dias. Então, vocês têm que observar bastante o ambiente que sua planta tá, né? E o tempo daí, da sua cidade, aonde você tá. Se a umidade tá muito baixa, se tá muito alta. Essa minha, eu tô regando assim, porque o ambiente aqui é favorável pra isso. Pra eu tá fazendo esse procedimento. Não que vocês tenham que fazer isso do mesmo jeito, né? Porque se vocês morarem num local onde a umidade tá muito alta, vocês não podem tá regando ela todos os dias, porque aí, ela vai acabar apodrecendo. Ok? Então, a gente tem que sempre avaliar o ambiente, aonde a planta vai tá. O tipo de vaso, né? Porque se for um vaso de plástico, vai demorar bem mais pra ela secar. Ok? O substrato. E também, o tempo de exposição da planta com o sol. Então, se sua planta, ela tá exposta apenas no sol da manhã, então, ela vai demorar bem mais pra secar esse substrato. Se ela tá exposta no sol da tarde, né? Aquele sol intenso, então, ele vai secar com mais facilidade. Então, a gente tem que observar sempre o ambiente, né? Onde ela tá. O tipo de vaso que a gente pode colocar ela, ok? E a quantidade de sol diária que a planta, ela vai tá exposta. Ok, pessoal? Então, assim, por via da dúvida, né? Pra quem tiver dúvida de como regar, né? Suas suculentas e seus cactos. Sempre regue quando você vê que o substrato, ele tá totalmente seco. Você perceber que o substrato tá totalmente seco, aí você pode regar ela, que é a forma que eu faço. Olha aí, tá vendo? Aqui, ó, tá bem sequinho o substrato, bem seco. Então, eu posso regar ele, porque aqui eu não vou ter o perigo de apodrecer a minha planta. Então, é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho do vídeo que eu queria mostrar a vocês. No final desse vídeo, eu vou colocar algumas imagens e algumas fotos da flor, que vai tá aberta. Então, eu vou esperar, né? Ela se desenvolver e abrir. E eu vou tá anexando aqui no final desse vídeo algumas fotos e alguns vídeos pra que vocês possam ver ela aberta, né? A flor, ela é totalmente aberta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, que vai me ajudar na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, né? Seja muito bem-vindo. Acompanhe meus vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Espero que vocês gostem, né? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e também divulgar o vídeo pra os seus amigos que gostam também de cactos e suculentas, ok? Então, um beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Boa tarde a todos! Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like pra ajudar na divulgação do meu canal. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque aí você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo, ok? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!